Fala, galera! Tudo bom com vocês? Meu nome é Babi Alencar e hoje sou eu quem vai conversar com vocês sobre a ordem dos desfiles de São Paulo. Mas antes, não se esquece, deixa aqui o seu like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Além disso, também nos siga no nosso Instagram, arroba falagalera.oficial. Bom, a gente vai conversar hoje sobre a ordem dos desfiles de São Paulo. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que quatro escolas não entram no sorteio. Duas porque subiram do grupo de acesso, no caso o Acadêmicos do Tucuruvi e o Vai Vai. E duas porque ficaram na 12ª colocação e 11ª, neste caso o Colorado do Brás e Gaviões da Fiel, respectivamente. E para iniciar, no primeiro dia, na sexta-feira, a gente vai ter, portanto, o Acadêmicos do Tucuruvi falando sobre a história dos carnavais e fazendo uma reflexão sobre o futuro da festa com o enredo carnavais. De lá para cá, o que mudou? Daqui para lá, o que será? Desenvolvido pelos carnavalescos, Dione Leite e Fernando Dias. O Dione estava na equipe que participou do decesso da escola em 2019, mas continuou na escola no grupo de acesso e a fez subir, retornando ao grupo especial para o carnaval de 2021. O Dione, ele conhece muito bem a escola e com certeza o Acadêmicos do Tucuruvi lutará bastante para se manter no grupo especial, porque é uma escola que não está habituada a ficar fora desse grupo. Em seguida, temos a Colorado do Brás com o enredo Carolina, a princesa negra do Canindé, desenvolvido pelo carnavalesco André Machado, ex-Rosas de Ouro. O André queria fazer esse desfile há muito tempo e com certeza ele vai dar tudo de si para fazer com que a Colorado do Brás faça um grande desfile. É importante ressaltar que esse enredo falará sobre a história da educadora Carolina de Jesus. Em seguida, nós temos a atual vice-campeã, Mancha Verde, com o enredo Planeta Água, falando da relação do homem para com a água e a importância da água para o dia a dia do homem. Esse enredo será desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Freitas, que está no segundo ano consecutivo na escola e com certeza é uma escola que sempre vem para brigar. A Mancha nos últimos anos é uma escola que tem sido muito forte e com certeza fará um grande desfile. Em seguida, temos a Tom Maior com o enredo O Pequeno Príncipe do Sertão, desenvolvido pelo carnavalesco Flávio Campello, ex-Império de Casa Verde. O Flávio vinha desenvolvendo carnavais na Império de Casa Verde e esse ano se transferiu para a Tom Maior. Nesse enredo, ele vai adaptar, na verdade, a história do Pequeno Príncipe, tão conhecido e tão famosa mundialmente, para o Sertão Nordestino. Ou seja, a gente pode esperar um carnaval muito colorido, muito alegre. Eu só me preocupo um pouco com essa posição da Tom Maior, porque ela vem logo depois de uma mancha verde que pode vir destruindo tudo devido a ser uma escola muito bem estruturada e que sabe, sim, ganhar carnaval, assim como ela fez no ano de 2019. Em seguida, a gente tem Unidos de Vila Maria com o enredo O Mundo Precisa de Cada Um de Nós. A Vila é Porta-Voz, desenvolvida pelo carnavalesco Cristiano Bara, que vai para o seu segundo ano consecutivo assinando solo o desfile da Vila Maria. Este ano de 2020, eles falaram sobre a China e para o carnaval de 2021, eles vão falar sobre solidariedade. Para mim, o carnaval é o enredo mais frágil do grupo especial até agora. Por quê? É um enredo muito abstrato. Falar de solidariedade é algo muito abstrato. Então, eu não sei como o carnavalesco, o Cristiano, ele vai tornar isso palatável, tornar isso carnavalizável. Certo? Então, a gente vem aí com duas escolas que podem disputar posição entre si. A Tom Maior e a Unidos de Vila Maria. Na sexta-feira, a gente tem o Acadêmicos do Tatuapé contando a história do café sob a ótica do Preto Velho com o enredo Preto Velho. Conta a saga do café num canto de fé, desenvolvido pelo carnavalesco Wagner Santos, que vai para o seu quarto ano na escola. Ou seja, é um carnavalesco que entende muito bem a escola e que com certeza vai vir para brigar. É um enredo forte que conta essa história do café, com um tom muito forte de negritude nesse enredo. Então, eu acho que a Tatuapé, assim como a Mancha Verde, podem sim ser os grandes destaques do primeiro dia. A gente tem a Dragões da Real trazendo de volta o carnavalesco Jorge Silveira. O Jorge que já participou de uma comissão de carnaval entre os desfiles de 2015 e 2017 nessa escola, mas nos últimos três anos esteve na São Clemente no Rio de Janeiro e retorna agora para desenvolver o enredo O Dia em Que a Terra Parou, no qual eles pretendem abordar qual é esse novo mundo que será gerado a partir do fim, após essa epidemia do coronavírus. Então, assim, é um enredo que a princípio foi bastante criticado, mas vamos ver como o carnavalesco Jorge Silveira pode desenvolver esse desfile. Vamos abrir o segundo dia simplesmente com a maior campeã do carnaval paulistano, o Vai Vai, com o enredo Sankofa, desenvolvido pelo carnavalesco Chico Espinosa. O Chico que conhece tão bem a escola vai tocar na raiz da escola, vai pegar o DNA da escola, esse DNA negro tão forte que tem na história da Vai Vai. O Chico Espinosa falou em algumas entrevistas, já que a escola não divulgou a sinopse ainda, que ele pretende fazer com que o negro saia majestoso da África e venha para o Brasil. Ou seja, a gente com certeza pode esperar uma comunidade cantando muito forte, como é característica da Vai Vai, e um enredo muito forte, um desfile muito forte, porque a Vai Vai não engoliu o decesso no carnaval de 19, desfilou em 20, foi campeã no acesso, apesar de ter sido um desfile meio contestado pela crítica, mas foi campeã, voltou ao grupo especial e com certeza, meus amigos, ela não quer cair e ela fará de tudo para não cair. Em seguida, a gente vem com uma outra alvinegra, os gaviões da Fiel, com o campeoníssimo Paulo Barros, pelo segundo ano consecutivo na escola, porém, o primeiro assinando o solo. Eles vêm com um enredo denominado Basta, no qual eles pretendem abordar alguns problemas sociais, como preconceito, machismo, ditadura, enfim. É um enredo muito forte para os gaviões, que fala o DNA também dos gaviões, porém, é um enredo muito novo para o estilo paulobarriano, se assim podemos dizer. O Paulo já abordou algumas críticas em alguns dos seus desfiles, como, por exemplo, na Portela em 2017, quando ele traz aquele carro maravilhoso, representando o desastre de Mariana. Mais um enredo totalmente crítico, a gente nunca viu do Paulo Barros. E aí, vocês estão curiosos para ver como ele vai desenvolver isso? Porque eu estou. É algo extremamente novo e que eu quero muito ver, esse Paulo Barros mais crítico. Em seguida, a gente vem simplesmente com a mocidade alegre, com os carnavalescos Edson Pereira e Márcio Gonçalves, com o enredo Clementina Cadê Você, falando sobre a história da sambista, da cantora de samba, Clementina de Jesus. O Edson se deu muito bem no seu primeiro ano na mocidade alegre. E a mocidade alegre, meus amigos, uma curiosidade, ela adora vir como a terceira do sábado. Ou seja, podem esperar, sim, uma mocidade muito entusiasmada e que podem encontrar a pista quente depois de uma vai-vai e depois de uns gaviões da fiel. Ou seja, tem tudo para dar muito certo esse desfile da mocidade alegre. E com certeza a escola vai vir muito aguerrida, tentando aí ganhar esse carnaval de 2021. Na quarta posição de sábado, a gente tem a águia de ouro, com o enredo A Forchê de Oxalá, no cortejo de Babá, um canto de luz em tempos de trevas, desenvolvido pelo carnavalesco Sidney França, que está no seu segundo ano consecutivo na escola. Esse é o primeiro enredo essencialmente negro da águia de ouro. Então, assim, é uma surpresa, a gente não sabe como essa escola vem, mas, com certeza, o Sidney França, ele vai desenvolver muito bem esse enredo, porque ele é um carnavalesco muito talentoso e soube, sim, tornar a águia de ouro, pela primeira vez na sua história, campeã do carnaval paulistano e que, com certeza, estará lutando pelo seu bicampeonato. A quinta escola a desfilar, no sábado, é a Barroca Zona Sul, com o enredo A Evolução da Sua Fé, Saravá Seu Zé, desenvolvido pelos carnavalescos Rodrigo Meyners e Rogério Sapo. A barroca que subiu no carnaval de 2020 e conseguiu se manter para o carnaval de 2021, vem falando sobre Zeppelinta, essa importante entidade do candomblé, e, com certeza, vem muito forte. Apesar de ter uns problemas de evolução e harmonia inerentes à escola, a gente espera que o barroca faça um grande desfile. Na sexta posição, a gente tem o Rosas de Ouro, e que vem falando sobre os rituais de cura através do carnavalesco Paulo Menezes, que estreia na agremiação. O enredo é denominado sanitário. A gente espera também que o Rosas faça um grande desfile, porque o Paulo Menezes, dentro da sua característica de carnavalesco, converge muito bem para as características do DNA do Rosas. Algo muito semelhante, por exemplo, ao que ele fez em O Império do Divino, em 2006, e o Rosas tem tudo para fazer um grande desfile. Fechando o carnaval palestano, a gente tem o Império de Casa Verde, que ainda não tem um enredo pré-definido. Fala-se muito em homenagear o Carninhos Maia e os influenciadores, mas nada ainda foi confirmado pela escola. O Mauro Quintais, juntamente com o Leandro Barbosa, é quem vai desenvolver esse enredo. Bom, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês. No segundo dia, eu destacaria esse começo de sábado muito forte, com vai-vai, gaviões e mocidade alegre. E o Rosas também pode surpreender dentro dessa batalha, dessa briga de cachorro grande, porque, sem dúvidas, o sábado está imperdível. É o dia mais forte em São Paulo, com enredos muito fortes. O Barroca, com certeza, vai ter que se esforçar bastante para tentar se sobressair nessa briga de cachorro grande, que será o sábado em São Paulo. E você, o que achou? Gostou da posição da sua escola? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários, deixa a gente saber o que você está pensando sobre a ordem dos desfiles do Carnaval de São Paulo para 2021. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro em cada um de vocês e até a próxima. Tchau!